O Ministério da Saúde está preocupado com o excesso de iodo no sal de cozinha e determinou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a realização de uma audiência pública para propor a redução da substância na composição do sal. Veja na reportagem de Adilson Mastelari. Ele é presença garantida nas prateleiras de temperos nos supermercados e pequenas pitadas dão um sabor especial aos alimentos. O principal elemento na composição do sal é o cloreto de sódio e para o consumo humano recebe iodo no processo de fabricação, uma substância que contribui na produção de hormônios necessários ao controle do metabolismo do corpo. Quem tem consciência sabe que o consumo deve ser moderado. Sal em muita quantidade faz mal, né? Por exemplo, a pressão alta e hipertensão é muito sal, então você tem que comer sal, mas moderado. Hoje, o sal comercializado no país tem entre 20 e 60 miligramas de iodo por quilo do produto. Para o Ministério da Saúde, essa quantidade deve ser reduzida, entre 15 e 45 miligramas. Segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro consome até 12 gramas de sal por dia, mais do que o dobro do que é recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é um consumo de 5 gramas por dia. Como o sal de cozinha contém iodo, consumir em excesso pode provocar problemas de saúde. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o consumo de sal com iodo em quantidade acima do recomendado pode levar a doenças da tireoide, como o hipertireoidismo, a produção de excesso de hormônios que provoca alterações no metabolismo humano. Aos 20 anos, esta vendedora autônoma precisou até passar por uma cirurgia. Hoje, Dolores controla mais o sal. Ela descobriu que tinha hipertireoidismo pelos sintomas. Pressão alta, unhas quebradiças, nervoso, ficava à toa estressada, cabelo caía fácil e também sentia muita vontade de beber água. O Ministério da Saúde espera a conclusão da consulta pública para a redução do iodo no sal. O que se espera como encaminhamento é que seja acatada a decisão de reduzir a faixa de iodação do sal no sentido de manter a proteção da população brasileira à deficiência de iodo e ao mesmo tempo protegê-la do consumo excessivo e ao mesmo tempo atendendo também as necessidades de todos os públicos específicos, principalmente aqueles que têm maior necessidade de ingestão de iodo média, que são as digestantes e as lactentes. A consulta pública fica aberta até o final de agosto e para participar basta acessar o portal da Anvisa.